Olá galerinha, tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar a fazer um envelope Vamos começar pegando seus lápis, né? Cadê meu lápis? Vou começar Bom, hoje Eu vou fazer vários corações aqui Vou fazer um... Tipo uma logra aqui primeiro Pra começar de base Vamos fazendo devagarzinho Passando lápis Com giz de cera Se não tiver giz de cera Tudo bem, pode passar com canetinha Mas não pode errar Bem devagarzinho Pra não sair forte Ó galerinha Já fiz isso aqui, ó Isso aqui Eu já fiz essa parte aqui, ó Também, ó Bem linda De planeta E eu me ajudo no sol E nesse planeta aqui Bom E hoje eu vou fazer um... Pra que que você quer esses papel? Tu vai fazer o que com eles? Vou fazer esse envelope aqui, ó Só que não vai ser Esse aqui eu inspirei o... O... A base Em zebra Que eu gosto muito de zebrinha Tem outra pra mostrar? Tem ali, ó Só pegar Bom Como eu sou muito Eu já Eu já fiz essa daqui, ó Também Fiz essa São muito lindas Então É o seguinte Eu também fiz mais uma Só que ela tá ali na sala Então Eu vou Vamos começar A fazer Vamos lá E agora pra fazer o que? Agora Eu vou arrancar essa folha Ai como é que arranca Tudo bem Foi só um rei Um rei Um errinho Viu? Tá tudo bem Me ajudou até um pouquinho Que eu vou cortar um pouquinho os lados Vai cortando assim, ó Pra tirar essa parte aqui Que tem agonia E minha mãe vai me ajudar aqui, ó Como é que dó Assim E agora a outra parte Outra parte Aqui, gente Tá aqui Assim Agora eu tenho Preciso de cola E um coraçãozinho Vamos fazer o... Vai Bom, galerinha Já voltamos com vocês E aqui Vamos colar o coração aqui Pra ficar bem bonitinho Como é que sai? Tira Se vocês quiserem fazer em casa Também pode Só precisa de ter Volha limpa Dois giz E um lápis Pra fazer Presta ajuda A mamãe também, viu? Tu lá lá Tá pronto Se quiser fazer Esse detalhezinho Aqui, ó Que eu fiz Preciso de cola E giz Pega o giz Que eu raspando assim E ele vai caindo assim Pra fazer isso aqui Pronto? Sim Pronto E agora eu vou me encerrando Das lives Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau